Olá, boa tarde. Estamos no ar com as notícias do governo federal. A TVNBR transmite daqui a pouco, ao vivo, a entrevista coletiva no Ministério da Saúde. Vai ser divulgado um novo boletim epidemiológico com números atualizados dos casos de microcefalia no país. A repórter Carolina Becker está aguardando a coletiva e tem mais detalhes. Boa tarde, Carolina. Olá, boa tarde, Jaime. No último balanço, divulgado no dia 11, foram contabilizados 3.530 casos de microcefalia relacionadas ao vírus Zika. Os casos suspeitos da doença em recém-nascidos são computados desde o dia 22 de outubro do ano passado. Esses casos foram registrados em 724 municípios de 21 unidades da federação. Também são investigadas 46 mortes de recém-nascidos que podem estar relacionadas ao vírus Zika. A coletiva deve começar logo mais e vai ser transmitida aqui pela NBR. Jaime. Carolina, obrigado pelas informações. Bom trabalho. Bicicletas, cosméticos, medicamentos, alimentos e aparelhos eletroeletrônicos passaram por recall por apresentar defeitos que poderiam prejudicar o consumidor. Os itens mais trocados foram de automóveis. Só no ano passado foram realizadas 130 campanhas de chamamento de recall no Brasil. A maioria delas, 89, foram de automóveis. Outros produtos como bicicletas, cosméticos, medicamentos, alimentos e aparelhos eletroeletrônicos também passaram por recall relacionados a defeitos que poderiam causar algum tipo de lesão ou ferimento no consumidor. De Brasília, Leandro Alarcon. A ministra do Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos, Nilma Lino, concedeu uma entrevista exclusiva à NBR para falar dos avanços das políticas públicas ligadas à sua área. A ministra informou que a Secretaria Nacional da Juventude deve se integrar à estrutura do Ministério das Mulheres. Veja um trecho da entrevista. Esse ano ele tem como objetivo dar continuidade às agendas específicas que cada uma das secretarias que o compõem já tinham programado, já tinham sido programadas. Então, dar continuidade a essas ações. O desafio agora de olhar essas ações com o olhar da transversalidade, uma vez que nós todos estamos juntos agora. E também construir políticas e ações que já nasçam transversalizadas, ou seja, que já nasçam pensadas com o tema de mulheres, igualdade racial e direitos humanos. E, além disso, uma novidade, talvez, é que o Ministério também vai incorporar a Secretaria Nacional da Juventude. Então, também a juventude vai ser um dos nossos temas e dos nossos objetivos de atuação. A entrevista completa com a ministra, você assiste às oito da noite aqui na NBR, logo após o NBR Notícias. Nós voltamos a qualquer momento com outras informações ou com a transmissão ao vivo da coletiva no Ministério da Saúde. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho